Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando agora o programa Mais Cidadão. É um grande prazer estarmos na companhia de vocês. Nós preparamos um programa muito legal. É com imenso prazer que eu gostaria de compartilhar com vocês um momento especial na vida da minha esposa e também apresentadora do programa Mais Cidadão, a Silvia Coelho. No dia 27 de setembro passado, Silvia recebeu o título de Cidadã Campineira. Esse título, como vocês sabem, tem como objetivo homenagear pessoas nascidas em outras cidades, mas que se instalaram em Campinas e prestaram relevantes serviços à comunidade. É o caso dela. Confira também como são feitos a plantação e o cultivo do morango. Entenda tudo sobre as técnicas utilizadas na produção dessa deliciosa fruta. Além de saboroso, o morango proporciona também vários benefícios à saúde, pois ajuda a combater os radicais livres do nosso organismo. Você não pode perder. Veja agora como foi a entrega do título de Cidadã Campineira a nossa querida apresentadora Silvia Coelho. Confira, vai ter muito choro e muita alegria. Nascida na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, Silvia Coelho sempre acreditou na educação como forma de transformação para uma sociedade mais justa e menos excludente. Com uma vida pautada pelo conhecimento e pela cultura, sempre se dedicou a ações voltadas para a comunidade, fato que a fez merecedora de uma importante honraria, o título de Cidadã Campineira. Atualmente, Silvia é presidente da Associação de Apoio à Orquestra Sinfônica de Campinas, apresentadora do programa Mais Cidadão e diretora da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas, onde trata de assuntos de relevância para toda Campinas e região. Durante sua trajetória, foi filho, esposa, profissional, mãe, uma cidadã campinheira na luta por uma Campinas mais justa e com mais oportunidade para todos. Falar de Silvia Coelho, sem falar, sem se lembrar de cultura, sem se lembrar de educação, não estamos falando da mesma pessoa. Esta Câmara também voltou e aprovou por unanimidade o título de Cidadã Campineira, a Senhora Silvia, não pelo fato de ser a Senhora Silvia simplesmente, mas por ser aquilo que ela é, aquilo que ela representa para a nossa cidade. Quando nós fizemos o questionamento a respeito de onde havia nascido Silvia, e ela me disse, São Carlos, para então, você tem que ser campineira. Mesma pergunta que fiz há um tempo atrás a um cidadão, chamado Eduardo Coelho, ele me disse que nasceu em promissão, e disse, você também tem que ser campineira. Assim, nós temos que tratar aqueles que tratam bem a nossa cidade. Nasci em São Carlos, há mais de 25 anos, cria projetos de sucesso para instituições de ensino, veículos de comunicação, empresas multinacionais, órgãos governamentais e entidades sem fins lucrativos. Fundadora da Metrocamp e da TV da Universidade, acredita piamente na educação de qualidade com responsabilidade social, com base para o desenvolvimento social, cultural, econômico e sustentável, e em políticas públicas que ampliem as oportunidades de trabalho e a educação continuada para todos os campineiros. Não se trata de uma condecoração de alguém por simplesmente fazermos, mas pelo coração que nós estamos fazendo. Todos os vereadores votaram e todos os vereadores disseram parabéns à Silvia. Neste momento, teremos a entrega de título de cidadã campineira à Sra. Silvia Helena Zavaglia Pereira Coelho. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo nº 3.439, de 12 de abril de 2012, concede a Silvia Helena Zavaglia Pereira Coelho o título de cidadã campineira pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas nas áreas da educação, cultura e sua visão humana dos problemas sociais existentes. Campinas, 27 de setembro de 2012, Autoria, Vereador Jorge Schneider, Na Presidência, Vereador Tiago Ferrari. Sous-titrage Société Radio-Canada Campinas é uma cidade complexa e tem muitas características. É uma cidade metrópole, de vocação cosmopolita, aberta ao mundo, ao desconhecido, à inovação. Tem nessa vertente grandes universidades, institutos de pesquisas, empresas de matriz tecnológica, uma cultura multidiversificada, uma população grande e que segue os padrões universais. É também uma cidade da província, do interior, do aconchego, da proximidade humana, dos gestos mais simples, do gosto pelo lugar. É uma cidade enriquecida por sua trajetória sociopolítica, mas que também carrega muitas desigualdades evidentes do seu tecido social. É a cidade do culto, é a cidade que deve ao desenvolvimento da cultura, é a cidade que se iguala na importância da ciência, mas que também ainda apresenta índices inaceitáveis no âmbito da educação básica. Ser cidadã campineira é vivenciar a Campinas dessas características, é testemunhar essa realidade e trabalhar para melhorias na qualidade da vida das maiorias. Por isso, agradeço muito à Câmara Municipal de Campinas e especialmente ao nobre amigo vereador Jorge Schneider, pela lembrança e defesa do meu Deus. Agradeço a minha família, ao meu amado marido, esse título amarra a história passada ao futuro, que precisa ser melhor para muitos, que nos convoca a continuar cada qual no seu caminho, perseverando em busca de uma esperança inconformada por mais justiça, igualdade social, o que demanda muito trabalho, trabalho árduo. Faço parte do momento em que as mulheres passaram a desempenhar um novo papel na sociedade, carregando as virtudes da maternidade e a luta pela vocação como uma mulher profissional. Não foi nada fácil. Já experimentei a maior das alegrias e a mais profunda tristeza. Sei o que é ganhar, sei muito o que é perder. Sou, por isso, uma cidadão dessa terra que me orgulha muito, que nos empresta e nos vasos vitoriosos. Peço desculpa. Atribuir um título dessa grandeza a uma menina de São Carlos, a uma jovem engenheira e mãe, a uma mulher de alma simples e construtora, é uma honraria que me emociona. Meu muito obrigado a todos. Desejo compartilhar com vocês essa emoção e este título, porque vocês o construíram. porque em momento algum estive sozinha. Meu mérito é o mérito de todos. Minha equipe, meu time. Eu muito obrigada. Aplausos. 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 Eu só quero dizer da Silvia o seguinte, se ela não existisse, precisava ser inventada. O nosso amigo Rogerão, que está lá, médico da Unicamp, amigo nosso, fala que quando ela nasceu, ela não nasceu, ela estreou. E ele fala isso com razão. Por que que é isso? Porque ela tem uma característica especial, que o dia não acaba nem começa. Ele continua para ela. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, nós amamos vocês demais. Vocês fazem parte dessa trajetória. Eu, na minha vida pública, sempre procurei, também como a Silvia, emprestar tudo o que a gente sabe e é para os outros. e é por essa razão que nós estamos aqui. Porque nunca nós pensamos só na gente. E o resultado disso tudo é uma entrega de um título por uma Câmara excepcionalmente importante. Então, eu queria agradecer muito a vocês e dizer, Silvia, que você é uma pessoa maravilhosa, eu me orgulho de estar do seu lado, eu preciso de estar do seu lado, assim como os seus filhos e os seus netinhos que aqui estão. Parabéns, eu amo você. Obrigado. Obrigado. É uma honra muito grande, um orgulho, uma satisfação pessoal estar aqui essa noite para testemunhar essa merecidíssima homenagem que a Silvia Coelho recebe da Câmara Municipal de Campinas. Ela que já era uma cidadã campineira de fato, passa a ser agora também uma cidadã campineira de direito. A Silvia e o Eduardo são amigos do coração de longa data, são companheiros de luta, companheiros da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Campinas e eu sou testemunha viva do trabalho que a Silvia e que o Eduardo sempre fizeram, realizaram por Campinas, pela educação, pela cultura, pela engenharia, pela tecnologia, pela cidadania. Então, eu me sinto mais do que nunca não só por essa amizade de coração que eu tenho com a Silvia e com o Eduardo, mas porque pelo que eles já fizeram, pelo que eles representam, pelo trabalho deles por Campinas, eu repito aqui, é uma satisfação realmente enorme poder estar aqui esta noite compartilhando deste momento de alegria, deste momento honroso para Campinas e é Campinas, como foi dito aqui por alguns, que ganha com a presença da Silvia, que ganha com a presença do Eduardo e eu renovo aqui os meus parabéns, os meus cumprimentos efusivos de coração. Bom, eu queria dizer a vocês que estou muito feliz de testemunhar esta grande homenagem, justa homenagem que se faz à professora Silvia Coelho, que além de ser minha amiga pessoal, é também uma batalhadora, é uma pessoa que escolheu Campinas para viver, para acompanhar e desenvolver toda a criação dos seus filhos, acompanhou também toda a evolução de Campinas na área da educação, na área da cultura. É uma justa homenagem e Campinas realmente merece uma pessoa como ela, afinal de contas ela nasceu em São Carlos, mas no fundo, no fundo, sempre, sempre de coração foi campineira e digo mais, estou muito feliz, repito, e ninguém mais do que ela merece realmente esta homenagem prestada pela Câmara Municipal de Campinas. Bom pessoal, eu sempre entrevisto muita gente, gente famosa, gente que participa do programa, porque o programa quer fazer as pessoas melhorarem de vida, a gente quer sempre mostrar o que tem de bom, e hoje, especialmente, eu tenho a maior honra de estar entrevistando a Silvia Coelho, a nossa apresentadora, que hoje, como vocês sabem, recebeu o título de cidadã campineira. Parabéns Silvia, você merece, eu conheço toda a sua vida, e por essa razão, acho que a Câmara acertou ao dar esse título a você. Eu agradeço muito você, Eduardo, que é o meu marido e meu companheiro nesse programa Mais Cidadão, e dizer que é uma honra para mim, cidadã de São Carlos, receber esse reconhecimento público da cidade de Campinas, do meu trabalho em relação à cultura e à educação. Então, como é que você sentiu com seus netinhos, amigos, gente importante que veio aqui, como é que você pode fazer para os telespectadores que nos acompanham uma mensagem para Campinas, em relação à cultura, educação, áreas em que você atua, e que naturalmente precisam de um incentivo e de melhorias para a nossa cidade e região? Esse reconhecimento é muito importante porque a vida só vale a pena quando você não se transforma só a si mesmo, mas sim transforma o outro. Então, eu acho que esse é um exemplo para todas as pessoas se dedicarem mais do seu tempo, do seu conhecimento, do seu trabalho em prol da sua comunidade. Então, hoje, professor Eduardo, Eduardo, Duda, é um dia de conquista, mas é um dia também de muito maior compromisso em relação à minha vida e ao meu trabalho. Bom, ela está na metade da vida dela ainda, então tem muita coisa para construir. Parabéns, Silvia, você veio aqui e se transformou em uma verdadeira cidadã participante e contribuindo muito para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Muito obrigada, eu quero dedicar esse meu reconhecimento para todas as mulheres que têm uma jornada adulta de trabalho, que é mãe, mulher e profissional. muito obrigada e um grande abraço a todos vocês que me assistem todo sábado. Vamos para um rápido intervalo e logo em seguida voltamos com tudo sobre o cultivo do morango. Não saia daí, voltamos já com essa fruta vermelhinha e doce para você. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.